Olá, tudo bem? Melodicamente o filme estreou em 2012, é o filme Soldado Universal, o quarto juízo final. O filme estrelado por Jean-Claude Van Damme, Dolby Lugler Scott, a de que Soldado Universal é um filme de ação com ficção científica. Esse filme atua como uma sequência de Soldado Universal, Regeneração de 2009, sem relação com as duas sequências de televisão e ignorando os eventos da sequência teatral de 1999, Soldado Universal, Retorno. Esse é o filme a sexta e a última parcela de séries de filmes Soldado Universal. Esse é o sexto filme e o último filme, brutamente atacado por Luffy Devereaux, que também matou sua esposa e sua filha. John desperta de longos meses em coma, com poucas recordações, mas determinado a encontrar o responsável pelo crime. Soldado Universal, o quarto juízo final. O filme teve o orçamento de 8 milhões para ser feito, o filme recabando bilheterias, 1 milhão e 400 mil. O filme possui crítica de 56% no site Rotamatois, site crítico de 56%. Esse é o sexto filme, trabalho para o Jean, coleção Dami, Dolby, Lutri, Scott e Adquice. Seja um estrelado em 2012, um filme de ação e ficção. Você curtiu essa notícia. Até a próxima e tchau. Soldado Universal 4, o juízo final.